Fala amigos, voltamos com mais uma recomendação de mangá, e como sempre um mangá fantástico. Logo aqui no início do vídeo já peço o seu like que vai me ajudar muito. E pra você que é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, como mangás, animes, se inscreve aí, você não vai se arrepender. O Ajiu Gabishoujo, o mangá do protagonista que o pai dele é uma VTube. Pra quem não sabe o que é VTube, é um personagem virtual que faz vídeos pro YouTube ou qualquer rede social por aí. Obviamente, uma VTuber, que é um ser virtual na internet, é controlado por um humano. No caso, o nosso protagonista é um colegial chamado Takashi. Ele tem uma vida normal com seus pais, e ele é fã de uma YouTube virtual chamada Kizuki Aichan, que inclusive é referência a Kizuyai, uma YouTube virtual que existe realmente aí no YouTube. Daí um certo dia o Takashi foi chamar seu pai no quarto porque sua mãe tinha pedido. Aí quando ele entra no quarto, ele pega seu pai fazendo uma transmissão online. E com isso descobre que seu pai é a VTube, que ele é muito fã, a Kizuki Aichan. Até aí tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, mas vida que segue. Eles conversam sobre, e o seu pai contou a ele que tinha abandonado seu emprego e que eles estavam vivendo com a grana que ele ganha como uma VTube. Inclusive, e o pior disso tudo, na verdade, e o mais engraçado também, é que o pai dele vende foto das calcinhas que ele tem. Ou seja, a galera acaba comprando pensando que é as calcinhas da VTube, que no caso eles pensam que a VTube é realmente uma garota, mas realmente não é, é o pai dele. Agora, o melhor disso tudo, ele foi contar pra mãe dele, porque ele não tava conseguindo realmente segurar aquela coisa toda, ele não tava nem acreditando. Daí ele foi contar pra mãe dele sobre o pai, o que tava acontecendo com o pai dele. E quando ele chega no quarto, ele acaba descobrindo que sua mãe é, na verdade, uma VTube também. E o engraçado disso tudo é que a mãe dele odeia a VTube Kizuki Aichan. E o nosso pronista, que tinha uma vida normal, na verdade, ele estava enganado. Imagina esse negócio, mas deve ser muito louco. A comédia funciona muito bem, tem várias caretas engraçadas do pronista que realmente é fantástico, principalmente do pai dele, eu acho sensacional. A proposta, ela pode ser um tremendo sucesso, eu acredito que vai ser um grande sucesso, porque essa pegada de VTube atualmente tá sendo muito popular, principalmente lá no Japão, e com certeza ela pode, essa obra, ela pode ganhar uma adaptação em anime. E é isso que eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza daqui uns anos, quem sabe isso possa acontecer, ou mais cedo do que a gente espera. Mas aí tem uma notícia muito triste aqui. Esse mangá ainda não tem traduzido em PT-BR, ou seja, em português. Mas eu espero, sinceramente, que com esse vídeo alcance alguma fansub, e essa fansub se interesse em começar a traduzir essa obra para a PT-BR. Pra que a gente possa acompanhar essa obra, que até mesmo eu, eu não sei no mínimo nada de inglês, tá ligado? Então realmente fica complicado até pra mim mesmo trazer mais atualizações referentes a esse mangá. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse mangá, se vocês têm interesse de ler. Não sai do vídeo sem deixar o like, sério, por favor, isso vai me ajudar muito. E se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar. Enfim, eu espero que você tenha gostado, e até a próxima. Tchau!